Música Se segura a segurança, apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa! Ponte sensacional do goleiro! Cruzou, no meio da área! Testa pra fora, passa perto do gol, Caio! Cabeceio forte, bem posicionado! Olha a chance pra passar na frente! Gol! Pra atirar o zero! Raven! É pra fazer! Gol! Boa bola, mandou por cima! Gol! Para na marcação na hora H, Caio! Forte providência! Fica no meio do caminho! Puro tempo de reação, ele defende! Faz milagre cara a cara, Caio! A bola já tá vindo! Pra fora! Passa tirando tinta da trave! Bateu direto! Gol! Bola alçada! No tubulto! Pro gol! Da... Bateu direto! Legenda Adriana Zanotto